Oi gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Olha que belezura eu trouxe para vocês. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse lírio, miolo inusitado, frisador. Qual frisador que eu vou usar? Um frisador nenhum. Gente, esse trabalho aqui é totalmente sem frisador, sem frisador mesmo. Você gosta desse tipo de aula? Então já fica comigo. Se você é aluna ou aluno suflorista, onde é que você assina a sua chamada? Já deixando aquele like. E também no final do vídeo deixa um comentário para mim. Essa aula é toda, toda sem frisador. Uma aula bem prática para você estar fazendo aí na sua casa. Você não vai se preocupar com o material, porque o material com certeza você vai ter aí. Você tem EVA? Você tem tinta? Ah, eu não tenho tinta, mas eu tenho EVA. Então faz da cor do seu EVA. Já estão ouvindo? Pronto. Essa pessoinha, esse ser humanozinho vai ficar com a gente na aula toda. Já gravei essa aula. Olha como é que está minha mão, cheia de tinta. Mão de professora, mão de artesanho é assim, né? Que faz tudo, que risca, que corta, que pinta as mãos sempre desse jeito. Então não reparem nas minhas mãos, mas essa pessoinha, esse ser, esse ser humanozinho não, esse serzinho vai ficar com a gente até o final da aula. Então já deixa o seu like. Hoje, dia 5 de setembro de 2020. Estamos completando 357 videoaulas. E essa daqui é uma videoaula do lírio asiático sem frisador. Olha que lindo, belíssimo, todos os detalhes, tudo que eu fiz vai estar aqui nesse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bom, gente, pra gente fazer esse lírio que vocês viram, né, no começo do vídeo, a gente primeiro tem que começar pelo molde. Então, o molde, vou pegar aqui uma folha de propaganda, vou dobrar ao meio, dobrei ao meio. Vou fazer o design dessa parte da dobra pra fora. Vou cortar nessas mediações aqui. Vocês, quando forem fazer esse molde, vocês vão fazer o tamanho que vocês quiserem, se você quiser maior ou menor. Sendo que aqui no começo, quando você for cortar, você vai deixar ele bem boleado. Aí vai subir. Vai fazer uma meia lua. Sendo que quando você chegar da metade pra cima, você vai dar umas inclinações. E fazer de uma maneira que aqui em cima ele também fique boleado. Que ele fique assim. Aqui o meu ficou largo. Então, eu vou diminuir ele. Eu acho que ficou largo. Eu não risquei e já fui aqui com a tesoura. Assim, ó. Aqui ele vai ficar bem oval. E aqui ele vai ficar um pouquinho pontudo. Mas aqui em cima vocês vão dar uma boleada nele. Certo? Esse foi o meu molde. Gente, se vocês querem ouvir um passarinho no fundo, não reparem não. Que é um periquito que o meu pai tem aqui em casa. E ele ninguém pode falar, ninguém pode falar perto dele não. Muito menos gravado. Aqui. O meu ele tem, eu não tenho a fita métrica, né? Mas eu tenho essa trena. Aqui. Ele tem, o meu tem 12 centímetros. Ó. De comprimento e de largura. Eu tenho 7 centímetros. Esse foi o que eu fiz. Você vai fazer o seu aí na sua casa, tá? Você pode estar fazendo maior ou menor. Esse é o molde. Que eu fiz, ó. Aí aqui você vai passar ele pra uma base mais durinha. Que você tem aí na sua casa. Papelão que você quiser. Tá certo? O molde feito. A gente vai o que? Riscar no EVA e cortar. Com o molde já riscado. Vocês vão riscar no EVA. Eu aconselho, gente, que pra os trabalhos de flores, vocês trabalhem com EVA de 2 milímetros, tá? Aqui eu vou riscar. Pra riscar, muito simples, vocês sabem, né? Caneta ou o que você estiver usando. Pode até ser também um palito. Riscou. Vou colocar aqui. Recortar. Se você tem dificuldade de visão e vai recortar, e prefere riscar com a caneta, quando você for recortar, você vai ter que tirar essa marca da caneta, tá bem? Então a marca da caneta tem que sair. E ela fica assim. Pra gente pintar, é muito simples. Aqui, ó. Eu vou estar usando... Pra esse lírio que eu fiz aí pra vocês verem... Eu... Vai dormir! Eu vou estar usando rosa. Tinta pra tecido. Tinta pra tecido rosa escuro, certo? Aqui, eu já tô com a buchinha já suja, porque eu já fiz outros. Vou pintar de baixo, de baixo pra cima. Aqui. Pode deixar, gente, a parte branca aparecendo. Pinta os dois lados, né? Pra fazer um bom acabamento. Pinta os dois lados. Claro, você vai carregar mais de lado que vai aparecer, que é esse. Aqui também eu vou aproveitar e vou passar tinta... Aqui nas bordas, ó. Ó. Aqui nas bordas. E ela ficou assim, certo? Aqui, gente, é... Depois ainda tem um detalhe na pintura dela, que eu vou mostrar pra vocês. Só que a gente vai frisar ela. Já se é sem frisador, é sem frisador. Mas aqui no meio, ela tem o detalhe que o lírio tem. Então, eu vou ensinar pra vocês como fazer esse molde. Eu tenho que dar um mérito, gente, daqui desse molde que eu vou ensinar pra vocês. Eu tenho que dar um mérito pra uma artesã. O nome dela é Lúcia, ela é de Recife. E ela que me mandou a foto, mais ou menos, né, com a ideia do que eu pudesse fazer esse lírio. Então, ela me mandou pelo WhatsApp e eu tô fazendo da minha maneira. Então, os crãs eu tenho que dar a artesã Lúcia, de Recife. Que ela me mandou a foto. E através da foto eu me baseei como é que eu faria. Aqui é o arame 18. Eu vou cortar. Eu vou dar medida do tamanho que eu vou cortar pra vocês. São dois pedaços que vocês vão ter que estar usando, certo? Esse pedaço aqui, ele mede 57 centímetros. Aqui você vai dobrar o meio. Ó. Aqui com o alicate, você vai dar uma dobrinha aqui. Não fecha muito essa parte aqui, não. Da dobrinha não fecha muito, não. Deixa o espaço. Aí aqui você vai dar uma distância. Depois dessas distâncias, você vai juntar com os dedos. E vai, aqui com a ajuda do alicate, fazer essa dobra. Pra essa ponta não soltar. Aqui, sempre mantenha eles um pouco distante um do outro. Ele fica assim, compridinho mesmo. Fica comprido. Ok? Pra gente marcar o meio desse EVA. Só que aí, aqui ainda tem mais um arame. Tem mais um arame aqui. Que esse pedaço de arame, segundo pedaço de arame. Pra vocês fazerem esse frisador caseiro. Pra vocês fazerem esse frisador caseiro, vocês vão precisar de dois pedaços de arame dezoito. Um de cinquenta e sete que eu já passei. E o outro de vinte e cinco. Aí aqui. Esse arame eu vou colocar no meio do que eu já fiz. E aqui em cima eu vou dar uma dobra nele, ó. Pra ele se encaixar aqui. E essa dobrinha, eu ainda tenho que passar essa ponta por dentro. Pra ficar mais seguro, ó. Tenho que passar aqui por dentro. Pra ficar bem seguro, ó. Pra cá, ficar com três pontas, ó. Três pontinhas. Ó. Uma no meio e as duas na lateral. Não sei se dá pra vocês verem assim. Ó. Uma no meio e as duas na lateral. Com isso aqui, essa sobra desse arame, vocês também vão ter que estar envolvendo ele aqui embaixo. Ó. Pra essa ponta não ficar solta. E ele fica assim, ó. Ó. Dois pedaços de arames. A medida eu já passei. Essa pontinha aqui não tem problema. Até porque isso aqui vai lhe apoiar quando você for frisar. Tá? E ele fica assim, ó. Vamos agora. Você vai usar a fonte de calor que você usa. Seja o ferro, seja o que for que você tiver trabalhando. Gente, aqui a minha pétala já está pintada. O meu frisador caseiro já está pronto. Você vai precisar do auxílio de uma esponja. Essa daqui eu tirei a pontinha porque eu fui pintar. Aí eu precisei tirar aqui um pedaço pra estar utilizando com a tinta. Mais uma esponja de louça. De preferência nova que você ainda não tenha usado porque ela é macia. Não tem esponja, você pode estar usando um pedaço de espuma. Espuma que eu me refiro é aquela de colchão. Tá certo? Você pode usar qualquer base que você tenha em casa parecida com a esponja. Aqui o molde. Aqui o molde. Vou aquecê-lo no ferro. Ó. Como eu já falei, se vocês ouvirem um periquito, uma zoadinha, é um periquito aqui de casa. Ninguém pode falar aqui em casa não, a não ser ele. Com a pintura que você fez pra cima, você vai estar colocando aqui o frisador no meio dele e pressionando. Quando essas partes das laterais subirem, você vai pressionar pra ela descer, ó. Pra dar aquela ondulação do lírio. Ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Ela fica com as três marcas. Aqui no fundinho. E assim que as pétalas subirem, vocês vão pressionar com o dedo pra elas ficarem com essa ondulação na lateral, ó. Pra ela ficar com essa ondulação na lateral, pra você não ter que passar o ferro depois. Porque se você deixar aquela parte alta, você vai ter que passar o ferro ou aquecer as laterais. Você fazendo desse jeito que eu fiz aqui, ó. Ele já fica com as ondulações certinhas. Aí você não vai ter o trabalho de ter que fazer novamente. Ela está pronta. Agora eu vou mostrar pra vocês o cabinho. Cabinho. Eu só tenho aqui mesmo, gente, o arame 18. Então eu vou ter que estar utilizando o arame que eu tenho 18. Eu não tenho papel crepom branco. Não tenho aqui onde eu moro. Porque eu não fui comprar. Essa aula aqui é toda no improviso. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que vocês são capazes de fazer flor. Basta só vocês quererem. Aqui, compro o EVA a dois reais, a folha. Ai, já, se eu fui comprar papel crepom, não tem papel crepom branco. Sabe o que é isso aqui, gente? Ó. Isso aqui é guardanapo. Dobrei. Fiz várias dobrinhas dele. Vou cortar aqui, mais ou menos, meio centímetro. Esse guardanapo que eu estou trabalhando é aquele que é junto, tá? Que é junto. Não é aquele que é separadinho, não. Eu só vou soltar. Mostrando pra vocês que ele fica como papel crepom. Já se eu não tenho o guardanapo, usa o papel higiênico. Seu papel higiênico, usa ele. Qual problema? Nenhum. Aqui, cola branca. O arame. A medida na questão, quem vai dizer, é a sua necessidade, certo? Esse aqui eu cortei, mas é porque eu vou amarrar eles. Então, o arame. Quem vai dizer essa questão do arame são vocês. Papel crepom, né? Que seria o papel crepom, mas no meu caso é guardanapo. Passo cola em cima, desço a pontinha e enrolo. Só aqui enrolando. E o periquito fazendo barulho. Não tá deixando eu gravar. Né, periquito? Ele é assim. É horrível visita aqui em casa. A pessoa chega, ele não deixa conversar. A pessoa não pode rir. Quem manda aqui é ele. A casa é do meu pai, mas aqui quem manda é ele. Passei mais um pouquinho de cola e pronto. Tá aqui ele já todo prontinho. Aqui, gente, vocês vão pintar ele da cor do lírio e colar aqui atrás com a cola instantânea. Do jeito que eu fiz esse daqui, ó. Certo? Essas pontinhas aqui eu fiz com essa caneta. Essa caneta é um tipo marcador. Marcador permanente. Ah, já se eu não tenho ela pra tá fazendo aqui embaixo, ó. Você vai pegar o EVA e vai só encostando ela assim, ó. Se você não tem, tem tinta pra tecido preta, pega a pontinha do palito de dente e faz isso. Ah, eu não tenho tinta pra tecido. Tem tinta guache, ó. Tinta guache aqui, ó. Tem tinta guache? Escolhe a opção da preta e faz ela. Certo? Ah, já se eu não tenho essa tinta rosa pra tecido, mas eu tenho a tinta guache. Aqui na caixinha dela, ó, já vem ensinando vocês a juntar, fazer a junção das cores pra dar a cor que você quiser. O rosa. O rosa aqui, ó, branco com vermelho. Da rosa, ó. Essa cor aqui é o rosa. Então, não tem tinta pra tecido, não tem, desculpa, tinta guache do filho que tá lá parada, ó. Pode fazer também, pode pintar que não solta. Colou o cabinho, ela fica assim. Já se a quantidade, vocês vão estar precisando de seis. Seis pétalas, ó como elas ficam. Lindinha, gente. Seis pétalas dessa, tá? Então, aqui por enquanto eu não vou tá usando. Vamos agora pro pestilho. Como eu falei pra vocês, essa aula é toda no improviso. Vocês vão usar coisas que vocês têm em casa. Você tá estressada, não tá podendo comprar material. A loja que você foi comprar material, os preços subiram, o biscuit subiu tudo. E agora eu não vou fazer minhas flores. Não, não tem, desculpa. Eu não tenho biscuit em casa. Não vou mentir pra vocês. Mas tenho durepox. Durepox. Ai, já, se eu vou usar durepox, vai usar durepox. Pra fazer o pestilho, se você quiser. Se não, nessa aula aí que tá mostrando pra vocês, eu ensinei vocês a fazerem o pestilho caseiro com apenas dois ingredientes, tá? Então, depois dessa aula. Assiste essa aula até o final. E depois dela, você vai tá fazendo aí o seu pestilho caseiro. Se você não quiser fazer de durepox. Aqui, o durepox, eu tiro um pouquinho da massinha escura, da massa clara, junto elas. Gente, vocês façam um pouquinho mesmo, porque o pestilho que a gente vai fazer, isso aqui vai sobrar bastante. E o durepox, depois que endurece, ele não volta, né? Não tem como não endurecer. Você fez a junção das duas massinhas, ele vai endurecer. Certo? Então, tá aqui, ó. Ela fica cinza. Pronto. Quando ela ficar cinza, ela já está apta pra usar. É só fazer a junção delas. Pronto? O aramezinho que eu cobri, ó. Agora eu vou usar a tinta verde pra tecido. Não tem a tinta verde pra tecido, mas eu tenho a guache. Então, você vai usar a que você tem. Buxa a esponja. Buxa o que você tiver em casa, ó. Passo aqui. Deixo mesmo o branco aparecendo. Pode aparecer, pode ficar falhado mesmo, pra dar um aspecto mais natural, ó. Não precisa você pintar ele todo aqui. Esse meu arame, ele tá grande, mas você corta ele do tamanho que você quiser. Até menor, tá? Aqui, durepox. Faz aqui a junção. Depois faz uma minhoquinha assim. E dá uma prensadinha do lado e do outro. Coloco aqui o arame no meio. Ó. E já tá pronto o nosso peixinho. Pra pintar, vocês vão pintar com o que vocês tiverem em casa. Mas o que eu usei, que deu uma cor bem legal e já deu um brilho, foi o esmalte, tá? O vermelho. Pra esse rosa, o que combina com ele é o vermelho. Ó. Aí aqui você vai... Usa aquele esmalte. O meu esmalte tá durinho já. Coloca a acetona nele. Pronto. Óleo de banana também resolve. Ó. É aquela coisa. As pessoas normais usam esmalte pra pintar as unhas. Nós artesanos vamos pra fazer pestilho. Ó. Pronto. Tá vendo? Aqui eu fiz só pra mostrar pra vocês. Mas o ideal é que você pinte depois dele seco, tá? Se você fizer à noite, você pinta ele de manhã. Tá bem? Doze horas mais ou menos. Ah, e quantos eu vou precisar? Cinco unidades. Cinco unidades aqui, ó. Certo? Vamos agora pra montagem. Antes da montagem, gente, quando eu estiver montando, eu quero dar um recado pra vocês. Eu vou pegar aqui uma linha de casa mesmo. Então, enquanto eu tô aqui organizando a linha, eu quero dar um recado. Gente, a gente tá com uma parceria, né? Uma professora muito bacana. Vocês vão gostar dela. Ela, na verdade, já é nossa aluna, já. Era nossa aluna. Depois ela começou a trabalhar como professora com a gente, da sua florista. Tanto comigo quanto com o professor Josimar. Uma pessoa inteligentíssima. Uma pessoa que tem o carisma muito grande. A gente gosta muito dela. Ela faz parte da nossa história aqui. Ela faz parte do canal. Não só do canal, mas como também da nossa história como professor. Já passou muita coisa com a gente. Então, a gente não tá em sala de aula por enquanto. A gente só vai tá dando aula aqui pelo YouTube. E ela veio também fazer parte dessa história de tão querida na nossa vida que ela é, tá? No próximo vídeo, o professor Josimar vai apresentar ela pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vão ter um aprendizado muito, muito enriquecedor com ela, tá? Então, aqui ó, a linha. Os frisadores, gente, estamos também com a mesma promoção, tá? Dos frisadores em resina. Tá aqui a foto pra vocês, o contato. Quer conhecer nosso catálogo novo, atualizado? Chama no WhatsApp que a gente vai passar o catálogo pra vocês, tá bem? Então, não esqueça. Já se eu quero frisador em resina. A gente trabalha com alumínio. E hoje também trabalhamos com resina, tá certo? Devido, infelizmente, essa greve dos correios hoje, que a gente tá gravando esse vídeo, os correios estão em greve. Nós já estamos lá com muitas caixas e encomendas pra entregar. Mas, infelizmente, nós não estamos podendo entregar por conta dessa greve, tá? Mas o prazo que a gente faz, os frisadores, é de 3 a 5 dias no máximo do seu pedido, viu? E a gente envia. Só com essa, infelizmente, com essa greve, nós não estamos podendo nos enviar agora. Mas o prazo que nós damos é de 3 a 5 dias, dependendo da quantidade que vocês queiram, tá certo? Então, aqui, a gente vai, tá? Se a gente já estiver pronta, a gente já envia no dia seguinte. A linha. Eu vou dar duas voltas nela. Tô usando material de casa já pra não ter desculpa de que não vou fazer por conta de A, de B, de C, não. Você vai fazer sua flor, vai fazer seu lírio. Você gosta de lírio? Ele fica muito bonito. Prestem atenção aos detalhes da aula, que eu vou explicando pra vocês o que é que eu tô fazendo. Pra depois, na montagem, não ter dúvida. Certo? Pra não ter nenhuma dúvida. Então, aqui. Pronto. Os pestilhos. A gente precisaria de um arame pra fazer a base. Só que esses arames que eu tô usando, por já ser 18, eles são grossos. Então, não precisa de eu estar montando no arame 18. Eu estou fazendo com arame 18 porque é o que eu tenho em casa. Esse lírio, você vai montar com o que você tem em casa. Tá certo? Então, esse lírio aqui, você vai montar com o material que você tem na sua casa. Pra não ter desculpa. Então, aqui. Uma aqui, vou botar mais alto. Um outro mais baixo. Mais baixo. São cinco ao total. Espero que vocês não estejam chateadas comigo por causa desse periquito. Um aqui. Dou uma, duas, três, quatro, cinco voltas firmes. Aqui, eu coloquei todos de uma vez só. Não usei nenhum arame base porque o arame que eu já estou usando é o 18. Ah, eu não tenho o 18. Eu só tenho o 22. Usa o que você tem aí na sua casa. Certo? É o que eu tô fazendo aqui. Lírio, como eu falei, são seis ao total. Você vai colocar um aqui. Passa a linha. Um outro de lado do primeiro. Passa a linha aqui em cima do aramezinho. Passa aqui. Estamos com novidade, gente, nos frisadores. Temos também um modelo de lançamento agora. Tá? É um catálogo todo voltado pra vocês. Se você não tem frisador, no catálogo a gente também tem dando sugestões. Pra quem não tem nenhum, pra quem é iniciante. Tá bem? Então, se você quiser receber o nosso catálogo, chama no WhatsApp. Aí, aqui, você vai, colocou, ó. Três. Aí, o outro, a outra base, você vai colocar ela mais alta um pouquinho. A primeira, você amarrou aqui. A outra, você vai amarrar no arame. Em cada espaço desse linho. Um espaço. Aí, aqui, tem um outro espaço. Vou colocar aqui mais baixo. Aqui. E, aqui. Em cada lateral, certo, gente? Em cada lateral, você vai estar colocando isso aqui. Dou aqui várias voltas firmes. Olha como ele ficou já, gente. Lindo, né? Sem frisador, já pra não ter desculpa. Nós aqui vendemos frisadores, não deixa a parte. São de qualidade. Mas, essa aula aqui é pra você não ter desculpa. Gente, eu recebi tanta mensagem carinhosa de vocês nesses últimos dias, que eu não poderia deixar de agradecer. Teve uma pessoa que ela fez uma compra. Eu achei tão linda a história dela. Eu não vou citar o nome, porque ela não me deu. Eu não perguntei se poderia citar. E me veio na memória agora. Ela disse que ela aprendeu a fazer comigo uma tulipa sem frisador, que tá aqui, que é um dos nossos vídeos mais visualizados. Ela fez muita tulipa. E daí, ela foi fazendo rosas, entrando em outros canais também, vendo outros trabalhos sem frisadores. Até que agora, ela, com os trabalhos dela sem frisador... Periquito, deixa eu falar. Até que o trabalho dela agora sem frisador, chegou ao ponto dela ligar pra mim e pedir um kit com os frisadores em resina, porque ela juntou o dinheiro com o trabalho que ela começou aqui no nosso canal. Aí, eu achei isso tão bacana, sabe? Que eu queria compartilhar com vocês. Pra mim, é muito emocionante ouvir histórias como ela. Histórias da dona Nena também, que conta pra gente que ela tinha uma perspectiva de visão de artesanato, depois que ela conheceu o nosso canal. Ela mudou. Não só ela, como a gente tem muitas alunas queridas. Então, eu quero deixar um beijo muito carinhoso pra vocês. Aqui, ó... Tá vendo o liro? Ai, gente, não é porque foi eu que fiz, não. Mas olha como ele fica natural. Fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha. Lindo. Agora, eu vou botar aqui umas folhas, tá? Vou pegar as folhas. Gente, é incrível. Antes de eu gravar, ele fica... Olha, ele fica em silêncio. Eu começo a falar. Ele começa a fazer zoada. Misericórdia. Aqui, ó. Pronto. Aí, aqui, você vai... Essas folhas... Eu não ensinei por quê que eu não ensinei. Porque já tem aqui no canal, gente. Viu? As folhas já tem aqui. Já eu passei pra vocês essas folhas. Eu... Tá aí o vídeo que eu ensinei elas, tá? Então, depois, se você não aprendeu. Dá uma olhada lá no vídeo. Aqui, vocês sabem que aqui é cheio de aula sem frisador. Então, aqui... Eu quero deixar o mérito dessa aula, como eu falei, Pra uma aluna, né? Uma pessoa que entrou em contato comigo agora, a Lúcia. Muito criativa. Já mandou as fotos do trabalho dela. Belíssimos trabalhos também. Então, aqui eu faço o quê? Faço a junção de todas as pontas, né? Pra mim vir e amarrar. A linha que eu usei... A linha que eu gosto de trabalhar é a linha 10, gente. Mas, eu não tenho linha 10 aqui hoje. Então, eu vou fazer com a linha que eu tenho em casa. Que é a linha de costura. Dei duas voltas. Você dá duas, três voltas na sua linha. E vá trabalhar fazendo suas flores. Vá desopilar a mente. Vai... É... Às vezes a gente tá estressada, tá preocupada. E quando você começa a fazer as flores, é uma terapia, né? E isso aqui é pra mostrar pra vocês. Pra não colocar desculpa. Tá? Ah, eu não tenho frisador. Olha que coisa linda você faz sem frisador. Sem frisador aqui, ó. Só com arame, gente. Só com arame, ó. Tá vendo? Ó. Arame. Peça pro seu marido o arame, ó. Ele lá na caixa da bagunça. Ó. Aqui, pronto. Epa. Depois disso, vou cobrir. Eu não tenho fita floral, professora Jace. Eu não tenho fita floral. Meu... Mas você tem aqui, ó. O guardanapo. Não tenho guardanapo. Tem papajene? Ah, eu tenho, né? Então, vamos usar papajene. Use o que você tem aí na sua casa. Aqui. Cola branca. Né? Porque... Gente, eu tenho que pedir desculpa pra vocês. Porque quando eu comecei a cobrir aqui, eu pensei que tava gravando e não estava. E eu continuei, continuei. Mas o que eu fiz foi, cortei aqui o guardanapo, né? Até falei pra vocês o papel higiênico, pra vocês usarem. Passei cola aqui em cima. Cobri. E no final, passei tinta. Ó. Pra tecido verde. Ó. A mesma tinta que eu usei aqui, eu passei aqui embaixo. Aí vocês podem estar encharcando. Por que que eu tô trazendo essa aula pra vocês? Pra vocês verem, gente. Que vocês... Com o que você tem em casa, você pode dar o primeiro passo. Eu sei de histórias de pessoas que estão entrando em contato comigo e que estão falando isso. Mas pra você que chegou aqui no canal, é o seu primeiro vídeo. Ou você ultimamente tá desmotivada por alguma coisa que aconteceu pra você. Alguma situação que veio lhe deixar estressada. Que veio lhe deixar chateada. Muito triste. Emocionalmente abalada. Então, uma terapia aqui, ó. Pra você tá fazendo flor. Ai, Jati, mas é porque quando eu vejo, eu preciso de um certo material, um determinado material. Não. Comece com o que você tem em casa. A arte do artesanato é uma terapia ocupacional. Não é uma maneira de você se estressar porque você não tem A, não tem B, não tem C, não tem isso, não tem aquilo. Eu não tenho a melhor cola. Eu não tenho a melhor... Melhor material. Eu não tenho o melhor EVA. Começa com o que você tem, ó. Você pode fazer. Você é capaz de fazer trabalhos belíssimos, ó. Estão vendo, ó. Quem disse que foi feito um sem frisador? Não tem, ó. Aquele detalhe que o milho tem, ó. Aqui, ó. No meio. Ó como fica. Fica lindo, gente. Belíssimo. Então, vamos parar de colocar desculpa. Vamos dar o primeiro passo, ó. Vamos começar a se mobilizar, a se movimentar em pró de si. Porque às vezes faz tanta coisa pros outros que esquecem e acabam esquecendo da gente, né? Pois, olha. Essa foi a aula de hoje, tá bem? Eu vou mostrar pra vocês quem tá fazendo barulho aqui. Vou mostrar pra vocês a cara dele, pra vocês verem. Mas, gente, hoje, por enquanto, é só. A gente vai ficar trazendo aulas pra vocês agora também com essa nova parceria, tá? Ela vai vir. O professor Josmar já vai apresentar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Já deixa o seu like. Já deixa o seu comentário pra mim, tá bem? Rapaz, tá aqui, gente, olha. Vai, grita agora. Grita agora que eu tô te mostrando. Grita. Não vai gritar, não? Vai conversar mais, não? Cansou? Ou só porque eu tava gravando? Vai? Agora não quer aparecer. Ah, ficou tímido. Ficou tímido agora, foi? Tá aqui, gente. Quem é que tava conversando na aula todinha? Que aqui em casa ninguém pode conversar, não. Que esse é o dono da casa. O meu pai pensa que é ele, mas não é. É ele que é o dono da casa. Não tem nome, não, viu? Vocês querem deixar sugestão de nome pra ele? Pode deixar aqui nos comentários, ó. Ai, agora não quer aparecer. Não quer aparecer. Não quer falar. Não quer falar a sua defesa. Não quer conversar. Não quer. Não quer conversar. Não quer. Não quer conversar agora. Certo. Nem falar nada. Não vai gritar, não? E aí? Não vai gritar, não, não. Agora não quer. Só quando eu tô gravando, né? Quando eu tô gravando a aula, você fica gritando. É agora que eu tô te mostrando, não quer. Hein? Vou deixar vocês agora. Não tem nome. Se vocês quiserem deixar sugestão de nome, deixa aqui nos comentários pra mim. Tá brabo. Gente, beijão pra vocês. Até a próxima. E aí? Tchau.